Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, que a paz de Jesus possa nos envolver neste momento em que estamos nos reunindo para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Fazendo parte do programa, nosso companheiro César Brito, Cléa Nonato, eu, Lidiane Barreto e lá no estúdio, nosso companheiro Pablo. Nós queremos informar que a Rádio Rio de Janeiro, com todas as instituições financeiras, aqui tem despesas, está precisando da nossa ajuda. Quem faz parte do Clube da Fraternidade, não esqueça de fazer o pagamento e, se possível, com aquele acréscimo que a diretoria está solicitando. E aqueles que ainda não fazem parte, se inscrevam, porque a Rádio Rio de Janeiro é o maior patrimônio do movimento espírita de nosso estado, presta relevantes serviços na divulgação da doutrina, do movimento espírita e, se a rádio, como eu sempre falo, é a rádio dos espíritas, contete aos espíritas, mantê-la no ar. Então, vamos colaborar, fazer uma mais continha de chegar no orçamento e, dentro do possível, fazer essa contribuição mensal para que a rádio possa realmente se estabilizar financeiramente. Nós vamos iniciar o programa agradecendo a audiência de vocês. Vamos à página? Que Jesus possa estar em seus lares. É do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler Altar Íntimo. Temos um altar, Paulo, Hebreus 13, 10. Até agora, construímos altares em toda parte, referenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamos-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos merecem veneração. Todavia, é imprecedível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não ouvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma serrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração e prosseguimos no trabalho que nos cabe realizar. E assim, Senhor, divino e amorável Mestre, queremos te agradecer a oportunidade aqui estarmos para falar do Teu Evangelho aos corações, conosco sintonizados. Senhor, abençoa todos os lares, porventura aqueles que estejam enfermos, quer seja a enfermidade do corpo, quer seja a enfermidade da alma. Seu bálsamo curador, Senhor, para as pressões que nos rodeiam. E permita, Senhor, que em teu nome, em nome de tudo bem, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciado o programa de hoje. Eu vou então passar a palavra ao nosso companheiro César, que hoje está substituindo o Ayrton, mas também se integrando ao nosso grupo, aos poucos, e então ele vai fazer a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, essa leitura está contida no nosso Evangelho, no capítulo 27, no itens 9 e 10. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, por ser intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons Espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Assim sendo, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem, que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, não tem por finalidade de materializar a prece, mas tornar os seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar a sua ação eficaz. Então, nós vemos aí como é que a prece funciona através dos nossos pensamentos e quando o César estava fazendo a leitura, eu me lembrei de um companheiro, Luiz Carlos Formiga, professor da UERJ de Microbiologia e quando ele falava em oração com os alunos, ele não falava no aspecto religioso, mas dentro dos conceitos científicos, porque ele estava falando para universitários. Então, a gente observa que realmente a prece, ela tem um poder muito grande que a gente ainda não pode avaliar. E como é que a prece transmite? Exatamente como as ondas radiofônicas. Eu estou falando aqui é um microfone e companheiros espalhados aí pelo Estado e vários locais catam com a minha voz, estão ouvindo o que eu estou falando. Então, é assim. Então, se funciona com a voz, também funciona com o pensamento, porque pensamento é energia. E essa energia, ela se transmite, como diz aqui o texto, através do fluido do cósmico universal. Então, nós temos duas situações para a gente entender bem. O som se transmite pelo ar. A prece e os nossos pensamentos se transmitem através do fluido do cósmico universal. Ambos, o ar e o fluido do cósmico universal, eles envolvem todo o nosso planeta. E, como diz aqui também Allan Kardec, ele é um fluido que está presente em todo o universo. Então, por exemplo, quando nós, daqui a uns anos mais atrás, entrarmos em contato com seres de outros planetas, e aqueles seres, se forem mais evoluídos, quando orarem pela população da Terra, nós receberemos a oração pelo fluido cósmico. Se nós orarmos por um planeta em condições inferiores à Terra, eles serão beneficiados com as nossas orações, não importa a distância. Então, é isso que o Espiritismo está mostrando. Portanto, a prece, ela não pode ser um ato mecânico. Tem que ter sentimento e a força que vai fazer com que essa prece, ela seja realmente eficiente, é a nossa intenção. E que ela seja sempre a intenção de fazer o bem, de proporcionar que essa prece, ela ajuda a quem precisa. É, agora você falou no finalzinho aí bem coisa, né? Porque muita gente usa a prece aí também para negatividade, né? Então, por favor, não percam tempo, porque os nossos amigos espirituais, tá? Os desencarnados, eles têm muito o que fazer, né? O trabalho deles é intenso, eles têm uma força, uma vontade de nos ajudar. Mas é preciso que a gente também saiba o que pedir. Que a gente não fique pedindo, assim, coisas em vão, não é? Por exemplo, ganhar na loteria, né, Mediane? Esse é um caso sério. Eu acho que nós falamos isso no outro programa, não foi? É, fazer pedido para ganhar na loteria, por favor, não façam isso, tá? Vai que ganha, né? Aí a gente, ah, porque se eu ganhar eu vou ajudar, porque eu vou fazer, vai acontecer, cuidado, muito cuidado, porque a gente pode ser testado e ganhar e depois não cumprir o que prometeu. E essa promessa não é feita a Deus, não. Tá? Não, o Deus não tá querendo que a gente faça essa promessa a Ele que a gente vai ajudar, que vai, em absoluto. Ele tá aí pra nos orientar, pra nos proteger, pra nos amparar. Agora, pra estar de, como te disse, de conlúrio conosco, né? É, participando, né, dessa, dessa disputa de querer ganhar em loteria, Deus tá fora disso. Ele quer, apesar, né, além de tudo, muito amor, muita bondade e que a gente possa medir, pensar bem o que vai pedir a Ele. Não pensamos coisas em vão. Há tanta gente precisando de oração. Amigos nossos, não é? Encarnados, desencarnados mesmo, que ainda estão desorientados, que a gente não esqueça deles em nossas preces, não é? Lembrando sempre a todos aqueles que estão hospitalizados, não é? Que estão pelas ruas, as crianças desamparadas. Gente, olha, tem muita gente a precisar da nossa oração. E estejamos certo que nós estaremos também sendo lembrado por alguém nas orações. Isso aí não tem sabe? É, 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 é certo. É certo. A gente perde pelas pessoas e as pessoas também perdem por nós. A gente precisa se unir ao pensamento positivo, que muitas vezes a gente está em determinadas situações e o que você encontra são pessoas que se aproximam para denegrir mais ainda, estão para prejudicar mais ainda, fazendo comentários negativos. Então, nesse momento, a gente se abster disso, procurar evitar, procurar estar bem equilibrado, porque é uma força mesmo o pensamento, é uma corrente, uma corrente magnética, né? Como parece, uma corrente elétrica. Então, a gente precisa estar bem atento para a gente poder se unir nesse pensamento, em oração, que com certeza as coisas vão melhorando, vão fluindo para o bem. E tem mais um detalhezinho, é, a prece não é só para pedir, não, né, Midian? Louvar e agradecer. Pois é, a gente tem que aprender a agradecer, porque nós somos benefícios, eu não sei, eu pelo menos sou, graças a Deus. Com todos os atributos que eu passo na vida, eu agradeço agradeço a Deus até por isso, porque, por quê? Porque eu estou conseguindo passar, eu não estou me desesperando, eu não estou querendo ter vontade de tirar a minha vida, tá? Estou lutando, eu estou vencendo, então eu não tenho que agradecer, tenho que agradecer. lembrando que existe uma prece, que é modelo, porque quem a proferiu pela primeira vez foi Jesus, que é a prece dominical, que a gente chama normalmente de Pai Nosso, porque ela se inicia. E Jesus, como foi dito aqui, lembrando pelo César, né, ela começa glorificando. Pai Nosso, né, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Então, primeiro Jesus, né? E o Pai Nosso, né, Pai, em todos os segmentos, todos os pensamentos, todas as religiões. Exato. E uma coisa que a gente não deve fazer na prece é fazer aquele rol de solicitações, como a Cléria falou, muitas vezes, encabidas, e achar que Deus tem que atender a tudo, né? Então, a gente faz aquela série de solicitações, achando que Deus vai cumprir tudo. Quando Jesus falou, né, pedir o interesse, é pedir coisas sensatas e Deus atenderá. Sem dúvida. E principalmente, porque nota o seguinte, eu sempre lembro isso para ficar bem claro na mente de todos, né? Jesus, quando vê a terra, apesar de ter curado, ele ter ajudado o grupo dele, né, porque até tinha um tesoureiro, que inicialmente foi Judas Iscariotes, era o tesoureiro do grupo. Eles ajudavam financeiramente as pessoas, porque sempre havia alguns que davam donativos para eles se manterem e eles também ajudavam financeiramente. Mas a missão de Jesus foi totalmente espiritual. Jesus veio educar os nossos espíritos. Então, as preces devem ser sempre voltadas para as coisas espirituais. Como a Cléia lembrou, não vamos pedir aí coisas impossíveis. É lógico, a pessoa está desempregada, vamos morar, vamos. Mas a pessoa também tem que fazer por onde merecer uma nova oportunidade. Ah, um jovem vai fazer uma prova que ele precisa, né, tirar uma nota melhor, e vamos. Mas vamos falar com esse jovem que ele tem que se preparar. Ele não pode ficar só achando que Deus vai ajudar, os espíritos vão ajudar e ele não estudar. Se a gente fizer a nossa parte, Deus irá fazer a dele. E isso está muito claro quando Jesus falou, buscai primeiramente as coisas de Deus e a sua justiça, e tudo mais será dado por a Crécia. Então, primeiras coisas espirituais, as materiais virão por a Crécia. Por isso venho, pedi e obterei vírgula, vírgula, de acordo com o seu merecimento, a sua necessidade. Eu já vi, gente, acho que ainda tem alguns minutinhos, né, tem cinco. Eu já vi gente brigando com Deus. Eu já vi fazendo isso. O senhor tem que, ele tem que me atender. O que é isso, gente? Exigindo. Exigindo. Aqui que tem, não, eu, eu tenho que acontecer, tem que me dar, sim, ele vai. O que é isso, gente? Eu acho que até, a gente, em alguns momentos de fraqueza, vem aquele pensamento, senhor, poxa vida, mas é fácil, vamos corrigir rapidamente esse pensamento e que Deus nos abençoe. Mas é, tem que ter calma. Então, a poesia que vai encerrar o programa, como sempre fazemos, está contida no livro Cantigos de Vida, nosso companheiro Custódio Beral, que nós tivemos a felicidade de não só conhecer, como conviver com esse companheiro, excelente poeta, e ele nos brindou com o seguinte, sobre prece, né? Somos todos repetentes na mesma escola padrão, em setores diferentes, revendo a mesma lição. Se um sino complementasse o organismo perecível e na maldade vibrasse, dormir seria impossível. Coragem na provação, paciência quando o cajado nos escapore da mão no momento indesejado. Quem sabe, seja o cadinho que facilita o resgate, esperando no caminho para o remissor combate. Pelo fluido universal, as preces desse já és, na prática espiritual, encontro resposta à vez. Mentaliza um grão de areia do teu sapato esquecido, verás que tirando a meia, expulsas o intrometido. Jesus, mestre, amigo, companheiro, mais uma vez te agradecemos por esta emissora, por todos os que aqui trabalham, que eles possam ser abençoados por ti, desde a diretoria até aquele que está lá na transmissão imagena, trabalhando também para que ela possa atingir a lugares longíquos. Muito te agradecemos pela nossa emissora e a equipe aqui presente está abraçando também a todos os aniversariantes do mês de setembro. Que eles possam, Senhor, ter a sua paz, o teu amor e muita bondade para seguir a caminhada. Fiquem conosco agora, hoje e sempre. E graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho